Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não pisquei! Como assim vocês ainda estão aqui? Cinco, quatro, três... Roleu, leu lá! O nosso programa tá no ar! E se você gosta de brincar, vai se divertir com o que vai rolar por aqui! Quer ver só? Ei, vocês estão pensando o que eu tô pensando? Aham, ficou lindo! Ótimo trabalho, equipe! É, quem viu, viu! Brincadeira, hein? E por falar em brincadeira, tchalalás! Música! Oh, e quem gosta de brincar? Corre, pula, solta, roda Pega, gira, vira, rola Corda, bola, bicicleta Skate, pipa e patinete Puxa, conta, sobe, bate Encaixa, molda, joga, amassa Amarelinha, pega, pega, pingue, pungue Esconde, esconde, quente ou frio Do gato minha Brinca, brinca Vem brincar Que a brincadeira também gosta Também gosta de brincar Brinca, brinca Vem brincar Que a brincadeira também gosta Também gosta de brincar Machinha, boneca, preta e papatinho Tranzinho, carrinho, afião, iô, iô Bamboleta, figurinha, patinho e areia Machinha, boneca, preta e papatinho Tranzinho, carrinho, afião, iô, iô Bamboleta, figurinha, patinho e areia Brinca, brinca, patinho Tranzinho, brinca, afião, iô, iô, iô Que a brincadeira também gosta Também gosta de brincar E vamos começar a brincadeira Com a nossa primeira celebridade entrevistada Um, dois, três E agora com vocês, a machinha Não, não, não quer dizer sorvete de casquinha Não, 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 a machinha Tudo bem, machinha? Tudo bem, Charlie Legal esse seu parquinho, hein? Tem até topogã Como assim, parquinho? Que topogã! Isso é um super escorregador Para as minhas entradas de impacto Parquinho é coisa de criança Mas eu gosto de parquinho E eu de machinha E de elefante, e aí, cê gosta? Elefante? Eu gosto! Mas isso não é cor de elefante Me diz uma coisa Você sempre foi assim, colorida? Não, eu nasci amarela Mas daí as pessoas começaram a me misturar com outras cores E eu fui ficando um pouco verde Um pouco laranja, vermelha Ah, e um pouco desse cinza Que eu não faço a mínima ideia de onde veio Então tá É verdade que dá pra fazer massinha em casa? Claro que dá Produção, ingredientes, por favor Agora a gente tem aqui tudo o que vai precisar Farinha, água, óleo e sal E também um corante de alimento Só isso não precisa de mais nada? E um adulto responsável Isso não é problema 10 segundos, 10 segundos 10 segundos A gente tá precisando de um adulto responsável aqui Você pode brincar com a gente de fazer massinha? Mas Charlie, você é um adulto responsável É mesmo? Obrigado, 10 segundos Então já podemos brincar Agora é só misturar, Charlie Uau Nossa Minha massinha verde, Charlie Que orgulho Massinha, se você não fosse massinha O que você seria? Ah, eu gosto de ser massinha Porque eu posso ser tudo Mas... Se eu pudesse ter uma profissão Eu queria ser bombeira É, já imaginou? Subindo um caminhão de bombeiro E sair jogando água em todo mundo A brincadeira é de se transformar Você escolhe o que quer que eu me transforme E depois é minha vez Ah, moleza Moleza pra mim também Eu começo Massinha, eu quero que você se transforme num dado Uhum E eu quero que você se transforme numa... Bola de futebol É, pra já Bola na área Uhum E a vez Eu quero que você se transforme num hexágono Com seis lados perfeitos Aham Mas pode pedir ajuda, produção? Me solta! Ai, ai Como me solta? Você que tá grudada em mim Dentro do molque não vale Consegui! Um pedaço da sua massinha Devolve agora, meu pedaço de massinha Quer esse pedaço de massinha de volta? Vem pegar Corta, 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 corta! Xa-la-la, xa-la-la-la Saliu o entrevistador de coisas Xa-la-la, xa-la-la-la-la-la Xa-la-la, xa-la-la-la-la-la Transcrição e Legendas Pedro Negri